Três veículos foram recuperados pela polícia militar na região sudoeste. O primeiro deles, o Mamarok de Indaial, estava abandonado num campo de futebol de uma praia artificial no interior de Nova Prata do Iguaçu. Em consulta às placas, a caminhonete não apresentou irregularidades, mas ao checar o chassi foi descoberto que ela havia sido levada de Balneário Cambuliu no dia 16 de novembro. A Amarok possuía um radiocomunicador e estava preparada para o contrabando ou tráfico de drogas. Também um cadete levado em Corbelia no dia 14 de outubro foi encontrado em Santo Antônio do Sudoeste. Policiais militares foram averiguar uma denúncia e ao abordar o veículo descobriram que se tratava de um automóvel furtado. O motorista de 38 anos disse que havia comprado o carro no domingo de um enteado e alegou não saber que se tratava de um veículo furtado. Ele foi preso por receptação e levado à delegacia. Por fim, na segunda noite, uma Tucson levada num assalto na noite de sábado em Francisco Beltrão foi encontrada abandonada no bairro Alvorada. A caminhonete estava estacionada na rua Lagoas e foi encaminhada a 19ª SDP para ser periciada e devolvida ao proprietário. Em todas as ocorrências, a Polícia Civil dará continuidade às investigações. Em todas as ocorrências, a Polícia Civil dará continuidade às vezes.